Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz isso pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar O árbitro está esperando dar o horário, quase tudo pronto pra começar o jogo E a gente vai acompanhar o time do Vasco da Gama contra o Flamengo Música 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 E a bola está em jogo pra você ligado na Globo Vale a pena conferir, vai ser um jogão Música 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 Chega a bola lá do lado direito Música Abertura na direita Música 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 Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada Música Música Trouxe por dentro, abriu o caminho pra bater pro gol Música Música E vai pra rede Música Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão do Manatural e conseguiu abrir o placar. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. Bola foi boa. Tocou mal, tocou de presente. Fez a ação defensiva na sequência. Boa movimentação. Bola foi boa. Levou por dentro, comete a falta. Ele pega a bola e na sequência atinge o... Isso aí, como é que é? Não é futebol de mesa, né? Não é o botão, aquele que dá direito dos jogadores depois de tocar na bola, atingir o adversário de forma atabalhada. No caso, esse aí é falta de bola. Você viu, Casagas? Também o Gachino é bom juiz de futebol de botão também. No futebol de mesa, você bater primeiro na bola, não é falta. Primeiro no botão, falta. O árabe descompeta. Exátil, não é? Olha para a área, olha o toque de cabeça. Mal, cabeceou mal, fica o tiro de meta. Viu e abre para ele. Rodrigo, Caio. Vitinho. Aí o Diego. Andrei. Fez bem a jogada. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. E recua com o goleiro. Futebol da Globo aqui, emoção. Bate para frente o goleiro. Agora tenta sair no toque. Meteu boa bola. Afasta o perigo. Pikachu faz o lançamento. E vem com o perigo. Pode ir para dentro e conclui. E chama o pé. Gol. 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 2 a 0 senhoras e senhores, mexe muito no andamento do jogo, e o jogo está parecendo mesmo luta. O cara que toma um golpe, sente, balança e demora para recuperar e voltar para o combate. A abertura é boa. Olha que boa bola, a posição é legal. Chega com perigo. Bateu para o gol. Bateu para o gol. René. Olha que jogada, hein? Lá vem bola para dentro da grande área. Mandou para longe. Raul. Pikachu, boa movimentação, fez bem a jogada. Lançamento feito. Chegou, bateu para o gol. René. E vem com perigo. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Chega a bola lá do lado direito. Vai levando o time para o campo de ataque. Agora sim sai o chute. E agora termina o primeiro tempo. E a bola está em jogo. O jogo para você ligado na Globo começa o segundo tempo. Bola foi boa. Manda para longe. Andrei. Bola para ele. Agora sim o toque saiu. Eles estão querendo jogar muito bonito. Entrar com a bola dentro do gol. O gol conta do mesmo jeito. O que importa é a bola entrar. E se não chutar, ela não entra. O lateral vai para o campo de ataque. Foi para o lance individual. Parar. Cruzamento para a área. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Boa movimentação. Aí chegou e roubou. René. Encara a marcação. Vai para o lance individual. Faz a abertura. Cruzamento feito. E rasga para longe. Fez bem a jogada. Torcina gostou da trama. Torcina gostou da trama. Olha o lançamento. Torcina gostou da ação do zagueiro. Bate para frente o goleiro. Perdeu o lance. Tentou e não conseguiu a jogada. Mais ligação direta lá com o campo de ataque. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Boa bola. Eu não sei, o Casagrande, se vai resolver a parada. Mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, vai. Que é o jeitão dele, né? Ah, é o jogador brigador, né? Chuta, sobrou, ele vai chutar no gol. O jogador vai pôr fogo no jogo. Tentou o lançamento. Foi forte demais. Está meio descalibrado. Pega esses lançamentos. Torcina gostou da tramação. Torcina gostou da tramação. Torcina gostou da tramação. Torcina gostou da tramação. Boa bola na esquerda. Dominou e bateu. Agora ele emocionou. Se emocionou. Era dominar e botar pra frente. E ele foi e perdeu a chance. Planeta dos Macacos, a origem. Hoje no cinema especial. Uribe passou mal a bola. Meteu boa bola. Ó quem vem aí, ó. Ó quem vem aí, ó. O goleiro tem pressa, sai na velocidade. Aí o trabalho girou, se movimentando. Olha que jogada, hein? E o juiz da pênalti! O juiz marca a penalidade máxima, é um lance estranho, complicado, difícil. Vamos levar, inclusive, cartão amarelo. Esse cartão aí é aquele cartão que ninguém reclama, né? Faz a falta, já sabendo que vai ser advertido. E o juiz da pênalti! Toque de cabeça! Andrei! Boa bola na esquerda! Vai prendendo bola, não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora, talvez. A abertura é boa. Boa movimentação. Encheu o pé! Defesa espetacular do goleiro! Lance cara a cara, ele teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Everton Ribeiro! Everton Ribeiro! Aí tenta a jogada. Boa bola na entrada na área. Boa bola na entrada na área. Termina a bola! Ele apita o fim do jogo! Muito bem! Você vai ficar agora com as atras...